Lá, lá, lá Ponte de mel, nos olhos de guiça A boca e umas caras Chope de azul e o caixa de acássias Luz das acássias, o sereno de no sol A sua coisa toda conserta Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra mais Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer, pedir Você é linda mais que demais Você é linda sim Você é forte, mentes e músculos Peitos e lábios Você é forte, mentes e músicas Boca das músicas E a linda rei de ouvir Fava eté A linda rei e as estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Minas do estrelas Diga o que você quer Linda e sabe viver Você é linda mais que demais Você é linda mais que demais Você é linda sim Outra do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Dona do caramba Gosto de ver você no seu ritmo Gosto de ver você no seu ritmo Gosto de ver você no seu ritmo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do caramba O amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer E diz La 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 Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar